O que é que foi essa decisão incrível de menos de 2 minutos? Foi muito boa, acertei tudo, foi perfeito, só deu uma errada aqui na curvinha, eu não sei se o pneu já estava meio baixo, ou se furou, depois eu dei uma errada, eu fui meio lento, pulei, bati nas pedras, mas não perdi muito tempo, eu não sei se o pneu já estava baixando, mas não perdi nada, vim normal aqui, foi legal. E os planos para esse ano ainda? E os planos para esse ano ainda? Agora o plano é andar bem no Mundial, só isso que eu queria, fazer um top 30, lá no Mundial eu gostei, eu fico feliz. Acho que vai dar, você está voando baixo, hein garoto? Vamos lá, Deus queira, seja o que Deus quiser também. Aí, parabéns, Marcoff campeão da Confederação Brasileira de Mountain Bike, é nóis. Meu camarada, conta para mim uma coisa, você que é um cara experiente, um grande piloto downhill, qual é o futuro desse esporte com essa galera de ponta vindo, arrasando o quarteirão? É demais, o downhill sabe uma coisa que é muito interessante? Ele é um esporte, claro, oriundo do ciclismo, como outras modalidades do ciclismo, só que se formos analisar, ele é muito próximo a outras modalidades que crescem muito no mundo inteiro, por exemplo, como o motocross. Ele é um esporte que fica no meio do BMX e do motocross, claro, é uma bicicleta, como todos os esportes do ciclismo, mas toda a tecnologia e todas as coisas envolvidas vem de outros mundos, isso é muito legal. E o esporte tem um futuro muito grande no nosso país, porque a gente sabe que o país tem proporções continentais, o que a gente precisa é o seguinte, precisa de uma especialização maior, para que a gente possa ter competições, como já estão acontecendo, de um nível mais elevado, e principalmente investir na base do esporte. Diferente de outras modalidades, como o BMX, que é a base para tudo, eu costumo falar uma coisa que é o seguinte, o cara que anda de BMX, ele anda de qualquer coisa, o cara que anda de qualquer coisa, ele não anda de BMX. Então, assim, ao meu entender, precisa ser feito um trabalho de base muito grande no BMX, para que a gente possa ajudar o ciclismo de pista, para que a gente possa ajudar o ciclismo de estrada, o mountain bike cross country, o mountain bike for cross, o mountain bike downhill. Então, só o nosso esporte, o mountain bike, já é uma coisa muito grande. A diversidade que a gente tem entre o cross country e o downhill, já é uma avenida. É muito grande, é uma avenida, mas isso que é legal, e essa diversidade que mostra o tamanho e o potencial que o nosso esporte tem. Eu não canso de trabalhar com isso, e tenho certeza que não vou cansar nunca. Agora, para terminar, no mountain bike, por exemplo, no cross country, você tem muita adrenalina no momento que você está competindo, mas me parece que eu sou oriundo do mountain bike, o downhill é extremamente louco, é um orgasmo puro, cara. É, exatamente. Meu, você está lá a milhão, não está nem a mil, é milhão. Vamos falar assim, uma coisa, até um orçamento de uma empresa. Vamos falar que a gente tem X dinheiro, e no cross country o senhor vai gastar o seu orçamento em duas horas. Aqui a gente gasta o mesmo orçamento em dois minutos. É, eu sei, dá, é mó e tudo, né? É como o senhor falou, é como se fosse um orgasmo puro, assim, a descida, a adrenalina é uma coisa muito grande, e está aí o ensinamento que a modalidade nos traz, porque isso é uma coisa, assim como o mountain bike cross country nos traz muita coisa, no sentido da perseverança, da tenacidade, do treinamento, um cara que anda sério no downhill, ele precisa treinar de uma maneira diferente, mas tanto quanto, talvez diferente a, o tempo dele em cima da bicicleta, mas a dedicação precisa ser tão grande quanto o piloto de cross country. Porque o risco de tomar um rola nervoso é animal, né, meu? É muito mais fácil, o senhor vai, vamos falar, entre aspas, assim, o cara se dá mal fisicamente em uma prova de downhill, que é uma prova de cross country, pela dificuldade e pela intensidade. É uma modalidade, acho que das mais intensas que a gente tem aí no ciclismo, e digo mais, até das duas rodas. Eu comparo, assim, o mountain bike downhill, uma pista dessa, com um motocross de altíssimo nível. Uau, 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 esse é o meu garoto, valeu! Obrigado! Uau, uau, uau! E mamá, daca, e mamá, daca, e mamá, daca, e mamá E mamá, daca, e mamá, daca, e mamá